Chegou a hora, não dá mais pra segurar Vem e chamou! Não mexe comigo, sou a menina de olhar Não mexe comigo Quem ouviu vocês? Vem e chamou Chegou a hora, não dá mais pra segurar Vem e chamou, chamou pra segurar Não mexe comigo, sou a menina de olhar Não mexe comigo, sou a menina de olhar Oi, carô, carô Sei a manhã que é fechada Assumando pegue a minha imagem Por que eu sou a terra do céu Que me ouviu a pé Passando o meu oaxal Se despedir, não pode nem suar Não chova, cheia e roda Pobre a sala e quebra-feira da energia Quanto eu creio, não soha a garganta Cinto um tempo e me cuidado entre No invierno de si, quebra-feira Faz o seu namor Pobre a minha vida, a vida da guerra É a vida da daiana e do sul A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL